E aí família, tá começando mais um vídeo aqui no canal Chega mais pra acompanhar mais um dia aí da nossa rotina Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus Bora acompanhar mais um dia da série Daniflix Como vocês falam aí, né? Bora acompanhar mais um dia nosso aí Já deixa seu like aí, o like é importante Mostra que vocês estão gostando do tipo de vídeo E aí todo dia que sai vídeo o YouTube manda pra você E às vezes mesmo você deixando o like o YouTube não manda o vídeo pra você Enfim, deixa seu like aí Pode vir aqui todo dia meio de e-mail que tem vídeo Não sai meio de e-mail porque atrasou, sai um e-mail, sai dois e-mail Mas todo dia tem vídeo Todo dia de segunda a sábado A gente ainda não tá conseguindo pôr vídeo no domingo de novo A gente vai voltar, vamos voltar aí a pôr vídeo no domingo também É, calma, calma aí que a gente vai voltar Se é novo já se inscreve Se você nunca se inscreveu, mas vê os vídeos todo dia Se inscreve também, vamos se inscrever aí Quando a gente chegar a 600 mil a gente faz aquele bolo de 600 mil Que a gente tava querendo fazer as metas de novo Aí o povo parou de se inscrever Não tem bolo por isso, entendeu? Mas vamos seguir aí pra mais um dia Hoje temos o que fazer Uma organização em casa Nem sei o que a gente vai fazer Do nada aqui a gente começa a gravar Já acorda gravando Aí do nada a gente vai gravando E vai acontecendo as coisas Vou limpar aqui a varanda Já coloquei as paradas de cama ali pra lavar Porque eu preciso de água pra lavar a varanda E aí quando você precisa de água pra lavar a varanda Tem que lavar a roupa Aí lava a roupa pra lavar a varanda Como a gente lava a roupa quase todo dia Então quase todo dia a gente tá lavando a varanda Vou varrer primeiro Porque tá cheio de fuligem Porque isso coloca fogo Tem fogo no mato Põe fogo nas roupas Põe fogo na casa Enfim, eles põe fogo em tudo aqui na região Tudo isso que tá colocando fogo Quase todo dia tem fogo aqui Tem fumaça, né? Fogo não Tem a fumaça Aí tá essas fuligemzinhas aqui Essas fuligemzinhas pretas aqui no chão E aí o Lorenzo agora já tá vindo aqui pra fora Ele já desce aqui Já quer brincar aqui na varanda Aí como tá tudo sujo de fuligemzinha Junta o pó e junta fuligemzinha Ele de manhã ele desce branco E entra preto de pó Porque tá tudo sujo Então eu vou limpar aqui pra ele poder brincar tranquilo aqui E aí Yeah Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more No Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best to say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt We're not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love I was your first love And you were my first one Chased to all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Yeah Maybe it's something in the water Yeah Or maybe we just hit the end of the road Yeah Right now it doesn't even matter Yeah It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best to say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt We're not as much as this does So baby bye It's for the best and you know why You gotta leave me here tonight A parada que ficou pronta Gente, tá um bom de água agora Já dá pra jogar água ali Que bom E eu vou colocar mais um calavar Acho que vou lavar o carro também Que eu já molho aqui tudo Já lavo tudo E já limpo Vou descer com a lavadora também Agora uma pausa pra ele tomar uma xícara de café Fazer um cafezinho Tomar uma xícara de café Depois a gente volta lá Pra nós parada aqui Ah, esqueci de pegar a mata aqui lá Tomar um café Agora eu vou lavar essa parte aqui Coisa de luar From Catech Praindicação Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Bom, essa parte aqui já lavei, Lorenzo já tá ali brincando, fazendo as casas dele. E, gente, ele já tava subindo no escorregador dele, ele já subiu, escorregou umas 3, 4 vezes, aí a Dani já fica com medo dele ficar subindo, mas eu tava perto, Dani olhando do lado dele, mas já conseguiu subir sozinho, escorregou, tipo, já tá voltando aí ao normal, que um dia vai querer vir aqui. Mas, a gente fica ainda com medo agora de cair, né, de novo, a gente vai ficar com esse receio, mas ele já tá querendo fazer as coisinhas dele. Agora eu vou jogar uma água nessa parte aqui, até aqui, e vou lavar o carro. Bom, pausa pro almoço agora. Ah, come a carne, o osso, não, vira pra você comer do outro lado. Agora eu vou jogar a carne. Igual a dessa perna. Já tem um rapazinho almoçando por aqui, comendo aqui sozinho. Então, vamos botar atinho pra gente comer, com o resto de carne de ontem. Batata que que? Não, agora tá bom, pode comer. Sofia tá ali, acabou de acordar, descabelado. A mozão também já tava no almoçar, ela tava ali lavando as roupas da Sofia. Nossa, tanto de roupa, mano, do nada, tanto de roupa, o céu do balde. E eu ia lavar o carro, mas aí o Lorenzo deu fome, falei, ah, vamos parar pra almoçar então. Ele já chamou pra almoçar, então vamos parar pra almoçar e depois eu mexo pra ela. Olha, a casa é pequena, a casa foi programada apenas pra duas pessoas. Gente, é noite por aqui, olha o estado da varanda. Isso porque eu lavei o carro. Aí é assim, você limpa uma coisa pra sujar a outra. Dá metade pra lá. Aí eu não lavei aqui porque eu ia lavar o carro. Porque a máquina tá aqui até agora. Aí peguei, lavei o carro. Aí tipo, toda a sujeira do carro, ela para aqui. Ela não desce, cara. Ela não desce. Aí o carro tá ali fora, eu deixei ali fora. E agora eu tenho que lavar essa parte aqui, que agora é terra. Isso aqui é terra. Tem que bater a mangueira aqui, porque isso é terra. Burraco, rodo, vassoura, enfim. Jogar essa terra lá pra baixo. A terra vai parar na rampa ali. Aí eu vou ter que barrer a terra pra baixo. Esse pauzinho preto, senão vai ficar a rampa preta. Aí eu vou pisar nela depois e trazer pra varanda. Então eu vou ter que lavar a tela no passeio agora. Onde lavar a carro aqui é isso? Eu não sei. A sujeira não desce pra ele ir abaixo. E... E agora eu vou tomar um café. Tipo... Mas ainda tem que ficar agarrado ali fora de novo. Temos a mãe dormindo aqui do nada. Ela tava aqui brincando, rindo. Aí do nada... Do nada ela fechou o olho e dormiu. Tomou banho e relaxou. Fui lhe comprar um leite pra Sophie e comprei pão. A gente toma café. Era pra tomar café cedo, né? Mas já é seis horas já. É. Sete? Nossa, meu Deus. É mesmo. Sete horas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É... Outro dia por aqui, né? Ontem não tivemos vídeo. Vocês devem ter reparado, né? Porque a gente não conseguiu gravar. A gente real, tá? É... A gente, nossa Deus, não vai mais ficar igual a gente ficava não, sabe? Na loucura pra gravar. Se matando, se matando pra gravar. Então, assim, ontem foi um dia que não deu. Não deu. E é isso. Seguimos o baile, né? Hoje, eu tô bem melhor. Ontem eu tinha dormido muito mal a madrugada. Por causa da Sophie. Eu tinha acordado muito cedo. Então, gente, o dia que eu acordo cedo, cara... Sou nada produtiva. Né, amor? O que foi? O que? Ah, computador, né? Não. Várias coisas pra fazer. O computador me agarra. E aí... É... Hoje eu vou fazer, né? As coisas que era pra eu ter feito ontem. Como arrumar a cozinha. Ontem nem cozinha não arrumei, gente. Pra vocês terem ideia. E a Sofia também tá numa fase de muito cósmico. Aí ela... Ainda tem que dar banho. E aí... Aconteceu mais uma coisa. Aí, gente, quanto mais a gente reza, mais... Sabe? Não sei o que tá acontecendo. Ontem de noite a gente viu que a Mel está cheia de marca roxa no corpo, gente. Mancha roxa, sabe? Na pele, né? Cheia. Não é só uma, sabe? Na barriga. A gente viu na barriga. A gente até achou, assim... Ah, pode ser que ela bateu em algum lugar. Por causa que ela fica correndo aqui atrás de gato. Esses gatos, né? Só que aí a gente foi passando a mão, nas costas. Enfim, nas costas. Aqui em cima, nas costas. E embaixo. Tá cheio de mancha roxa, sabe? Então a gente já marcou veterinário, né? Porque a gente não sabe o que que é. O G pesquisou, assim, por alto. Não sei se vai ser isso. Mas parece que pode ser dermatite, gente. É... Por causa... Causada por causa de estresse. Pode ser também o mato que tava ali, onde ela tava passando. Porque eles são um cachorro muito sensível da pele. Pode ser até alguma troca, né, amor? De shampoo lá. Não sei se eles trocaram, né? Porque ela toma banho lá. Lá no veterinário. Então... O G vai levar ela lá. Porque não dá pra ir todo mundo, né? Lourenço ainda não anda. Então foi difícil ter que segurar. Lourenço segurar. Sofia segurar a Mel. E aí já tá quase na hora, gente. Onze horas. O G marcou. E aí vamos ver. Rezando a Deus pra não ser nada demais, né? Não sei se eles vão pedir exame de sangue. Vamos ver. Mas é isso. Cada coisa, né, gente? Juro. E assim, tá bem recente. Com certeza. Porque ela toma banho, né? Lá. E aí eles iam ter visto, né? Que tá tudo roxo. Então... Com certeza foi desses dias. Não é de bater, não. É da pele. Mas é que... É, exatamente. É, umas manchinhas. É, umas manchas roxas. Você fala que tá roxa pra ela dar a impressão aqui, olha, sabe que não bateu? Não, mas quem vai bater? Ela só fica aqui. Ela não sai de casa. E aí... É, tipo, a gente vai tomar banho no sábado. Mel. Que, ó. Já tinha começado, tipo... O que, Mel? Eu ia mostrar se é que ela dava aí. É, mas é esse aí. É. Tipo, a gente vai tomar banho no sábado. É, a gente vai tomar banho no sábado. Então, se fosse no sábado, eles teriam... Sim, com certeza, seria isso. Porque pra dar banho, eles... Olha tudo, gente. Se eles acham até um carrapato, eles já falam com a gente. Pra gente já iniciar o remédio. Porque ela toma remédio, né? De carrapato. Olha, ela tá lá debaixo das cadeiras. Mas é isso. Agora eu não sei se eu dou banho na Sofia primeiro. Depois eu arrumo aqui. Ó, como tá a nossa cozinha. Vou dar um jeito aqui. Só que eu não sei. Acho que eu vou dar banho na Sofia primeiro. Que ela fica tomada banho. Se bem que eu acho que eu vou... Acho que eu vou lavar ali primeiro. Depois eu dou banho nela. Como trocou a fraldinha dela, ela mamou. Ela tá bem. Né? E aí, menininha? Vamos ficar aqui com a mamãe pra mais de coisinha? Com a mamãe pra mais de coisinha? E de mamãe? Eu não aguento ela não, gente. Sério. O Lorenzo tá aqui. Na sala tá até ok, gente. A gente acabou de tomar café. Aí tá essas coisinhas aqui. E é isso. Bora fazer o que eu fiz ontem. E tem que passar roupa também. Vou tentar passar hoje também essas roupas. Isso aqui é muita roupa da Sofia pra passar. abrir aqui essa porta. Gente, tenta mostrar pra vocês. Não sei se vai dar. Aqui tá normal. Não, hoje parece que tá mais normal. Ontem tinha mais. Ontem tinha mais espalhado, sabe? Peraí, menininha. Peraí, menininha. Peraí, menininha. Aqui, mãe tá vendo? Tipo assim, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem, ó. Assim, tá vendo? Ó. Meio roxo. É assim. Porque a pele dela é clarinha, assim, ó. Aqui. A parte clara. E aqui a parte que tá roxa, ó. Aqui. Só que hoje parece que tem menos. Ontem tava mais, ó. Aqui também na barriguinha. Deixa eu ver. Ontem na barriguinha. Tava. Ai. Nesse, beijos. Você vai lá ver o que que é isso. Cada dia eu sei invento um trem, menininha. Vou começar a gente lavando essas daqui, ó. Porque depois eu embolei. Eu trago aquelas e ponho aqui. Tenho que fazer almoço também hoje. E é isso. Bora, bora, bora. Não precisa de alguém para me salvar, não. E não come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause. When you talk, I think you said enough. You said you'd love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. It's a lot of food. It's a lot of food, gente. Nossa Senhora. It's because I'm just going to leave me alone. I'm just going to leave me alone. I'm going to leave me alone here. before I'm going to leave me alone. Then I'm going to leave me alone. Because she's still patient here. After a while, the Lorenzo is out there, I'm going to leave me alone. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Cause there is no one other than me That can make you feel The way you feel when I hold you I think I said enough You said you loved for me something brand new You said this is something you would never do Here we are in your car Let me see who you are Who you really are, yeah Don't need you here to say you're sorry Cause if you're... Vem, si, gente. Nem acredito. Nem era tanta louça. Mas acho que era tanta coelhinha pequena Que o escondedor não ficou tão cheio. Já lavei mais, já. Deu a impressão que era muito. Sofia já tava irritando aqui, já. Mas é estressão. Bom, gente, ó. Lavei as louças, eles são as frutas, né? Higienizando. Ainda não limpei as bancadas, ó. Vou limpar depois do almoço. Não limpei o fogão também, ó. Isso aqui adianta no arroz, que eu vou dar banho na Sofia agora. Aí depois do almoço, o fogão e as bancadas, né? Aí já guardo essas louças ali também, ó. Daqui a pouco aqui tá calor, daqui a pouco tá seco. Tem que guardar também da lava-louça. Não vou tomar banho? Vou dar banho nela agora. Na verdade, vai esperar aqui só o arroz, né? Vocês vendo aqui a água? Já dei banho na Sofia. Olha isso, gente. Já tá achando que ela é gente grande, cara. Né, filho? Sua irmã tá achando que é gente grande. Você é gente pequena. Sua irmã também é gente pequena. Ela só tá achando que ela é grande. Né? Você tá achando que você é grande? Ah, você vai tomar um net agora, sou. É, vai tomar um net. Ela só quer ficar assim, gente, sentada. Pior que ela ainda não senta sozinha, não. E ela tá querendo pular as etapas. Ela ainda também não rola. Ela já tá querendo sentar sem rolar. Pulando etapas. Pronto. Sofia dormiu. Agora eu vou continuar fazendo o almoço. Eu ainda queimei o arroz. Vocês acreditam, gente? Enquanto eu fui colocar água pra Sofia, o arroz queimou. Mas dá pra comer, né? Bom, sim, espera. Vou fazer aqui o macarrão. Coloquei a água. Essa estulepinha, gente. A gente... O dia temperou elas o dia que a gente fez a porção. Eu vou fazer aqui na airfryer. Até mais rapidinho. Que eu ainda quero sair. Eu vou colocar aqui. Nessa parte. Eu acho que eu vou começar um outro vídeo pra vocês. Do dia até agora não chegou. Mas eu tive que passar na minha mãe. E aí tava me falando... É... Vou ter que colher, né, gente? O sangue da mel, né? Fazer exame. E que a veterinária falou que pode ser a doença do carrapato. Vocês acreditam? Esse camelo nem carrapato não dá, gente. Muito raro aparecer carrapato. E aí caiu carrapato nela, sabe? Aí vamos fazer o exame pra ver, né? Porque é só pro exame que dá pra ver. Ai, mas se Deus quiser não vai ser. Porque ela não tá com outro sintoma. A verdade ela não tá com sintoma nenhum, né? Só essas manchas que apareciam. Mas em nome de Jesus não vai ser nada. Também já tava precisando da mel fazer exame. Tem tempo que ela fez, sabe? Vai colocar aqui. Já vou pôr pra fazer. Já são meio de pouca já. Gente, olha. A carne já tá quase pronta. Cadê a luz? Quase pronta já. E aí, olha. Eu já vou... Colocar aqui. Já coloquei o arroz e vou fazer o macarrão. Hoje eu vou usar esse daqui, ó, gente. Só tomate. Ainda nunca tinha usado. Porque eu comprei a compra do mês. Eu ainda não tinha usado ele. Queria colocar cebola, mas não temos. Temos aqui no socorro. Eu vou pôr só fazer assim, né? Vou pôr um pouco de ketchup. Acho que eu vou pôr também, gente. É... Azeitão. Vou colocar aqui um pouco de ketchup. Vou pôr esse outro. Vou pôr aqui agora se vai precisar de sal. Um pouquinho. Hum, o molho é bom, gente. Molho não, né? O... Hum, o molho é bom. Bom, gente. Bora almoçar. Ó, o macarrão ficou assim. O arroz. Deu uma queimada. Aí eu tava lavando. Eu guardei tudo que eu lavei. Já pra lavar as do almoço, né? E a nossa carne. Olha como ficou bonita, gente. Linda, linda. E aí vamos almoçar agora. Gente, é isso que é bagunça. A Mel chegou e já tá ali. E é isso, gente. Gente, o que eu falei pra vocês? Tiraram, né? O Gê que falou. Tiraram o sangue pra fazer. É, agora tem que ter o exame de sangue. Fizeram o exame de sangue. Exame próprio também, né? Tirou o sangue. É, pra fazer, né? Exatamente. Não é pessoa assim, fizeram o exame de sangue. Mas fizeram. Tipo, quando tira é pra fazer. No caso. Mas não temos o resultado. Tipo assim, fizeram, mas ainda não tem o resultado, entendeu? E aí... Fez o próprio, né? Da doença também. Do carrapato. E é isso. Passou um remédio já também. Ah, é. Pra dar ela. Pra dar ela. E é isso, gente. Se Deus quiser. Não, diz o Gê que ela pediu o exame até de urina. Eu falei, meu Deus, mas como assim, né? É pelo de sangue. Dá pra saber, né, gente? São as coisas. Como é que eu vou fazer a urina da mãe? Pediu o exame de urina. E é isso. Ah, é assim que sai o resultado. A gente compartilha. Mas se Deus quiser, não vai ser nada. Em nome de Jesus. Nossa Senhora. E é isso. Então, bora almoçar? Porque eu ainda vou sair. Vai. Ó. Vai. É isso. Vamos, amor. Porque eu ainda não sei dirigir sozinha. Quando eu souber, meu filho, você vai ver. Né? Tá mesmo. Tá mesmo. Que aí é só falando assim. Eu estou indo ali. É, filho. Vai eu e a irmã pro shopping. Quem quer? Quem quer, filho? Filho. Quem mais? Mamã. Mamã. Papai. Zê e papai quer. Vai ficar querendo. Né, filha? Vai aí você pro shopping. Aí você vai gastar. Né? Seu irmão diz que quer também. Aí, ó. E agora? Após almoço, gente. Já lavei algumas louças. Pode lavar o restante? E aí, tô indo pra nós balacadas. E a Sofia daqui é jeito. Vocês já sabem. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente, agora sim, ó. Ficaram só as louças que eu lavei agora. Tá vendo? Já lavei todas as coisas da Airfryer também. Fogãozinho limpo, ó, como vocês viram, né? Limpei bancada, limpei tudo. Tá só aqui que a gente vai sair. Olha aqui, eu levo assim as coisinhas da Sofia. Preciso comprar um porta-fórmula que é melhor. Porque aqui eu preciso abrir, tirar com a colherzinha. Tem aqui o negócio próprio de pôr a fórmula. É mais prático, né, gente? A gente consegue colocar direitinho a quantidade. Aí não precisa ficar pegando colherzinha. Mas é isso. Tudo bem. Agora a gente vai sair. Eu vou começar um outro vídeo pra vocês. Porque esse vídeo já deu, né, gente? Desde ontem. Mas agora tudo ok. Ah, e tem algumas pessoas que comentam pra eu guardar os elétrons, tirar da bancada. Mas, gente, é gosto. Eu gosto assim, ó. Tudo na bancada mesmo. Tá vendo? Por enquanto vai ficar tudo assim. Que eu adoro. Eles expostos assim, né? E também não cabe nos armários, né? Mas eu gosto assim mesmo já. Na própria bancada, sabe? Acho que fica bem bonito. Porque é muito de gosto, né? Mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou dando mais notícias pra vocês da Mel, tá bom, gente? E é isso. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui, a palavra-chave vai ser Mel. Um big beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Se você já tá final, comente Mel, hein?